Não Encontro Amor Lá Em Casa O Jeito É Buscar Na Rua Nosso Amor Tá Bagunçado E A Culpa É Toda Sua Vou Beber De Bar Em Bar Vou Vazar Na Madrugada Procurar Outra Paixão Esquecer A Paixão Errada Olá Amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje vamos fazer a videoaula da música Nosso Amor Tá Bagunçado Forró, remelexo bom demais Tem também aqui no sul a banda Carisma que regravou Talvez tem mais ainda, mas é um forrózinho muito bom, muito animado pra baile Então você que quer botar no seu repertório, com certeza é uma ótima música Ok? Então vamos ao videoaula de hoje De novo Então vamos ao videoaula da música E agora vamos ao videoaula da música Ok, então no meio ele tem umas passadinhas, viu? Ele faz muito essas partes aqui, ó Aqui Né? Essas coisas assim E também tem aquelas preparações no meio também Então tranquilo, é só seguir essa parte bem certinho Cuidar bem os detalhes, né? Dá pra tocar legal E a parte aqui da mão esquerda Lá Mi E Ré, né? Deixa eu pegar dessa forma aqui Então começa aqui, ó Foi pro Mi O dobro Ré Mi Isso Tem aqueles preenchimentos de acordeão no meio Mas as notas não mudam aqui da mão esquerda Então eu tô usando aqui uma guitarra sampleada, né? Uma guitarra muito legal, né? E o ritmo também é o ritmo produzido, tá? Esse ritmo você não vai encontrar no teclado Esse ritmo eu produzi ele, né? E é um ritmo bem legal Já tá no tempo 94 Mas se você achar um outro ritmo de forró e botar Ele também vai dar certo, tá? Você vê o que que fica melhor aí, ok? Então é só ensaiar e dá pra pegar legal É uma música muito bonita Então show de bola, ok? Então essa é a videoaula de hoje